Oi manas e manos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser um vídeo testando alguns lançamentos de umas marcas porque gente, as marcas elas estão assim ó, alucinadas, elas estão lançando uma coisa atrás da outra, fica muito difícil de acompanhar mas aí eu comprei algumas coisinhas aqui, resolvi reunir esses lançamentos que eu consegui comprar e testar aqui com vocês, então bora lá então hoje gente, eu vou começar aqui pela pele, vou fazer diferente, sabe que eu não gosto muito de começar pela pele né, mas bom, então eu já estou aqui com a minha pele limpa e tonificada e aí a primeira coisa que eu vou testar aqui com vocês vai ser esse serum facial carvão ativado da Maxi Love, é lançamento deles, aí vem aqui nessa caixinha esse produto aqui gente, eu recebi lá da lojinha Amora Makes, tá, se vocês não conhecem, vão lá no Instagram da marca pra conhecer e seguir eles me enviaram então esse produtinho aqui e essa lojinha ela é do Rio de Janeiro, então se você aí que está me assistindo é do Rio de Janeiro acima de R$99,90 em compras lá no site da loja você ganha frete grátis, então ó, já aproveita, ela tem muita coisa legal então eu vou começar aqui com esse serum, olha gente, deixa eu mostrar pra vocês, ele tem umas partículas de carvão ativado, ó e ele é em conta gotas, já gostei, a embalagem é bem bonita, tá gente, eu gostei bastante da embalagem, ó então agora eu vou aplicar isso aqui no rosto com vocês então aqui na caixinha tá escrito que ele promete efeito detox para pele iluminada, auxilia na remoção de oleosidade, promove leve esfoliação carvão ativado entregue por cápsulas biotecnológicas então, sobre a questão da oleosidade eu não vou saber informar pra vocês porque se você aí é novo aqui no canal a minha pele ela é de normal pra seca, tá? mas vamos testar aí como que ele vai se comportar na minha pele então, ó, eu vou aplicar aqui um pouquinho dele ele tem um cheirinho bem bom, tá gente? bom, daí agora eu vou começar a espalhar olha que legal, gente, o carvão ativado, peraí, deixa eu aproximar pra vocês verem essas bolinhas aqui, ó, conforme você, ó ela vai se dissolvendo nossa, eu achei isso muito legal, gente, sério ó nossa, nossa, que cheiro bom, meu Deus tem um cheirinho muito bom, suave, tá? não é um cheiro forte e ele tem a base bem aquosa, tá? então, assim, eu acredito que não vai pesar em nada na pele a minha pele já tá absorvendo ó, gente, a minha pele já absorveu, tá? foi bem rápido e a pele fica bem sequinha e ele dá aquele efeito bem leve, tá? não é forte mas é um efeito bem levinho, assim, de grudinho, sabe? acredito que isso vai ajudar muito na hora de fazer a base fixar porém, nós temos um outro produto aqui que vai ajudar a gente também na fixação que é o BT Fix da Bruna Tavares gente, como eu esperei como eu esperei pra ter este produto aqui que a Bruna falou que ia lançar vou abrir aqui com vocês agora olha a embalagem, gente olha que coisa mais fofa nossa, eu já tô apaixonada nem usei ainda bom, vamos ler aqui o que o produto promete, tá bom? o BT Fix é um fixador de maquiagem para todos os tipos de pele sua fórmula é versátil além de fixar, também hidrata e nutre possui água de coco desidratada rica em vitaminas e sais minerais que melhoram a eficiência energética das células contém antióxido 3D um blend composto por extrato de café rico em fitocomponentes e antioxidantes que normalizam o equilíbrio celular e promovem uma ação bioprotetora o BT Fix traz uma tecnologia que proporciona mais vitalidade hidratação, energia e nutrição aliada ao seu alto poder de fixação olha só sua pele e maquiagem impecáveis por mais tempo bom, então vamos lá, né? deixa eu ver se vem falando aqui que precisa agitar ele antes é, não, não precisa agitar, tá? ele vem, ó, olha gente que chique vou chegar perto aqui pra vocês verem ele tem uma trava, ó, vocês estão vendo? ó, aqui trava e aqui destrava eu achei isso daqui muito, muito bacana porque a maioria das brumas vem com aquela tampinha que você encaixa e aquilo ali, gente, eu não sei vocês, mas eu perco aquilo ali muito, muito fácil e aí se eu quiser transportar pra algum lugar e tal com atrito, né, dentro da bolsa às vezes acaba apertando aquilo ali sem querer e vazando o produto não é o caso desse daqui que tem uma travinha muito inteligente a dona Bruna, né? bom, então, ó, vou destravar e vou borrifar aqui no meu rosto é, pra gente ver como é que vai ser a textura da bruma se ela vai ser mais sequinha se realmente ela vai deixar a pele mais viçosa, tá bom? eu vou usar esse produto aqui antes e depois, no final aí, pra finalizar a maquiagem gente nossa, o esguicho dela é muito fininho muito fininho, é realmente uma bruma não é aquela coisa forte no rosto, não, ó hum, que delícia ela tem um cheirinho é o mesmo cheiro da base da BT Skin sabe? é o mesmo cheirinho, gente exatamente o mesmo cheiro e eu acredito que esse cheiro seja por causa da vitamina E que eu acho que tem tanto na base quanto nesse BT Fix aqui bom, agora eu vou deixar aqui a minha pele secar bom, gente, a minha pele já secou e aí eu vou aproximar vocês aqui não sei se vocês vão conseguir ver mas, ó, ela deixou um viço na pele maravilhoso, tá? ela não é pesada mas, das brumas, todas as brumas que eu já testei ela é a que eu mais sinto, assim, na hora que eu tô aplicando a pele ficando mais hidratada, sabe? e, ó, ela dá aquele grudinho que isso aqui ajuda demais a base a fixar mais no rosto tá? mas o que eu mais gostei nela é que ela não deixa a pele mate inclusive, algumas inscritas já me pediram aí indicação de brumas que pra pele seca, né? que não gosta daquele efeito seco que algumas brumas acabam deixando acabam matificando a pele então, ó, de primeira impressão essa daqui parece ser boa pra pele seca, tá? mas, vamos ver, né? no final da maquiagem também vou usar ela de novo mas, de primeira impressão eu amei não sei se vocês estão vendo aí, ó um viço na pele já que ela deixou maravilhoso bom, depois do BT Fix vamos de Hidra Primer, né, gente? eu também comprei o Primer Hidratante da Bruna Tavares eu já tenho o BT Blur aqui inclusive tem resenha aqui no canal dele comparando ele com o da Dalla Makeup vou deixar passando aqui nos cards caso você não tenha visto tô abrindo aqui o produto agora com vocês e, gente ai olha essa embalagem se não é a coisa mais fofa que vocês já viram ele é de pump, tá? ó já amei o fato dele ser de pump e isso aqui vai ficar na minha bancada da minha penteadeira com certeza porque é muito lindinho meu Deus do céu, é muito fofinho bom, então antes de usar aqui o Primer vamos ler também assim como eu fiz com o BT Fix o que que esse BT Primer aqui BT Hidra Primer promete então, ela tá falando aqui que o BT Hidra Primer possui textura leve hidratante e refrescante trata-se de um primer livre de silicones então se você aí tem a pele oleosa e não gosta daquele primer que é super siliconado essa daí já é uma outra opção pra você potencializa a duração da maquiagem enquanto trata a pele possui ativos que restauram a barreira cutânea estimulando a renovação celular e a produção natural de colágeno elastina e ácido hialurônico já me ganhou aí contém aqua bio que promove a hidratação biológica da pele de forma imediata e prolongada hidratação por até 24 horas comprovada por testes clínicos possui ativo derivado da lentilha que melhora a espereza da pele diminuindo a produção de sebo e a oleosidade da mesma seu uso contínuo atenua a aparência dos poros dilatados então ao mesmo tempo que promete uma hidratação falo que também vai ajudar aí a controlar a produção de sebo a produção de oleosidade da pele então sobre isso novamente eu não posso dar muita opinião porque minha pele não é oleosa mas vamos lá eu vou botar aqui na minha mão pra vocês verem junto comigo qual é a textura dele então vou apertar aqui é uma textura de creme deixa eu ver aqui se ele é é ele não é um creme ralinho tá, ó vou mostrar aqui pra vocês não é um creme ralinho mas também ele não é denso sabe ele é bem no meio termo e ele tem o mesmo cheirinho do BT Fix e da base acredito que seja por causa da vitamina E que a Bruna costuma colocar na maioria dos produtos é um cheirinho bem leve, tá gente nada demais não bom, então, ó eu tô colocando ele aqui e agora vamos espalhar ele tem realmente uma textura leve, tá exatamente como a marca promete e conforme eu vou espalhando eu já tô sentindo aqui a pele absorver o produto lembrando que a minha pele é de normal a seca, tá gente ele dá uma sensação muito gostosa na pele tô sentindo aqui nossa, a minha pele gente, ela tá ficando bem lisinha, sabe no toque ai gente, não sei nem como explicar tá bem lisinha vou aproximar aqui pra vocês verem como que a minha pele está ó, a luz deixei até a luz mais baixa tá, pra vocês verem bem e a pele já absorveu essa sensação de grudezinho sabe, ela continua gente, a minha pele ela tá bem sequinha mas eu tô sentindo ela hidratada sabe, eu já usei vários hidratantes assim, prime hidratante nesse estilo de creminho assim nessa textura mediana e eu não sentia muita diferença não sabe esse daqui de primeira impressão eu já tô sentindo a pele mais hidratada tá ele é leve ele não deixou a minha pele com aspecto pesado nada do tipo e ó o viço natural continua então até agora eu tô gostando muito porém como a minha pele ela é seca eu sempre tenho que usar um creme mais denso ou um óleo facial mas as regiões que ela é mais ressecada naturalmente que é aqui ó canto do nariz e essa região aqui abaixo dos olhos na minha pele ela é naturalmente mais ressecada então qualquer base que eu vá usar independente do acabamento dessa base se eu não der esse toque uma coisa mais pesada a base não vai ficar legal nesses lugares e vai craquelar vai abrir vai ficar feia tá então o que eu vou fazer vou usar um pouquinho do meu óleo facial de sempre da Ana Paula Marçal como eu sempre uso aqui com vocês vou colocar aqui ó um pouquinho no dedo e aí eu vou aplicar nessas regiões que eu falei com vocês que são naturalmente mais ressecadas aqui do meu rosto então eu vou aplicando aqui bom e de preparação de pele gente foi isso daí como a gente tá testando aqui é preparação de pele da Bruna Tavares lançamento da Bruna Tavares nada mais justo do que usar a base dela tá a BT Skin já tem resenha dessa base aqui no canal então eu vou aplicar ela aqui no meu rosto até pra gente ver como que essa base ela vai se comportar né junto com esses outros produtos aí de preparação de pele da Bruna e hoje eu vou fazer a aplicação de um jeito diferente do que eu geralmente faço eu vou usar um pincel língua de gato esse daqui é o pincel B114 da Macrylan tá ó ele é bem achatadinho e eu vou usar esse pincel pra aplicar a base e eu vou aplicar a base assim ó com o pincel assim eu não vou aplicando assim eu vou aplicando ele assim eu vi um maquiador gringo ensinando esse jeito de aplicar a base e eu quero ver se vai funcionar né gente então ó eu vou fazendo assim todo o rosto gostei gostei do acabamento que deu tá eu senti que dessa forma a gente economiza a base então vamos ver vou continuar fazendo aqui esta aplicação dessa forma é eu gostei dessa aplicação dessa forma de aplicar a base eu sinto eu sinto que o acabamento fica muito parecido do que só usando a esponjinha porém o diferencial é a cobertura tá o pincel né ele preserva ainda mais a cobertura e você aplicando assim não marca tanto quanto você ir aplicando dessa forma mas enfim quis apenas testar né gente vou aproximar aqui pra vocês verem como que ficou a pele então essa daqui é a pele com a base da Bruna tá que eu já conheço a base já testei várias vezes só que agora a gente tá usando junto com ela né o BT Fix e o BT Hydra Primer por enquanto eu tô achando maravilhosa essa pele gente amei bom de contorno eu não tenho nenhum lançamento aqui pra testar com vocês então eu vou usar esse daqui que é o Bahama Mama da Debalm que eu amo é meu favorito da vida ele é caro é mas ele dura gente de uma forma então ó eu vou fazer o meu contorno de sempre aqui tá que vocês já sabem ih gente eu esqueci de aplicar corretivo peraí vou pegar aqui então o corretivo da Tracta tá de sempre que eu amo sou apaixonada nesse corretivo vou só aplicar um pouquinho aqui é que a base da Bruna ela já me dá uma cobertura tão satisfatória que eu acabo esquecendo então vou só botar aqui e aí ó como nós vamos testar uma paleta de sombras eu já vou colocar aqui um pouquinho do corretivo da Nath Capello que eu sempre uso aqui pra fixar as sombras e vou espalhar aqui ó com a esponjinha bom vamos agora então dar um pouquinho de cor pra esse rosto e aí ó eu vou usar esse blush aqui que é da linha da Duda Fernandes esse daqui é na cor Torrosa Chiclete vou abrir aqui pra vocês verem e olha gente ele é um blush cintilante tá vou botar aqui no dedo pra vocês verem melhor ó bem rosinha eu acho que vai ficar lindo em quem é branquinha assim que nem eu ó então bora lá testar isso aqui no rosto peguei aqui um pincel de blush esse daqui é da Macrylan do Kit Eco vou pegar aqui ele vamos ver vou aplicar bem devagarinho que eu não sei a potência dele né ai que lindo ele é bem rosinha tá ele é um blush mais frio nossa ele é bem pigmentado hein gente meu senhor gente do céu o que que foi essa chinelada ele é muito pigmentado eu tô aqui peguei a esponjinha suja de base tá não peguei mais produto e vou só dar umas batidinhas aqui ó só pra tirar um pouquinho dessa chinelada que a gente levou agora meu senhor Jesus pronto já amenizou um pouco o efeito vocês sabem que eu gosto também de um blush chinelada que depois eu boto muito iluminador e ai se eu colocar pouco blush ele acaba sumindo gente deixa eu fazer aqui uma comparação que eu peguei aqui um dos meus blushes favoritos da vida que é o Cabana Boy da Debalme e ó só pra vocês verem eu achei bem parecido ó gente o da Duda Fernandes ele tem um pouco mais de cintilância que o do Cabana Boy da Debalme mas eu achei bem parecido gente ó botei aqui na mão esse aqui é o Cabana Boy da Debalme e esse aqui é o da Duda Fernandes é eles são muito parecidos que acontece como o da Duda tem muito mais brilho do que o Cabana Boy o Cabana Boy ele é acetinado ele acaba ficando um pouco diferente mas eu acho que na pele gente vai ficar muito parecido de iluminador também vamos testar aqui da Duda Fernandes tá esse daqui é o iluminador em pó dela na cor gringolística deixa eu abrir aqui pra vocês ó gente coloquei ele aqui na tampinha e assim na tampa ele tá parecendo um pouco escuro ai tomara que não seja escuro gente vou pegar aqui meu pincel da Macryland sempre o A28 vou pegar ele aqui ai por favor que não fique escuro por favor ai lindo peraí que agora eu vou carcar a mão também que que é isso dona Duda gente eu amei ai não ficou escuro amei senhor vamos botar aqui do outro lado que que é isso olha isso gente meu pai ele é um iluminador perolado tá deixa eu tô me emocionando demais aqui ele é um iluminador perolado e ele é simplesmente maravilhoso eu tô amando essa pele amando amando até agora estou amando tudo que eu testei gente do céu que iluminador babado pelo amor de Deus isso aqui cega alguém do jeito que eu gosto mesmo ai ó vou pegar um pouquinho aqui com o meu dedo mindinho colocar aqui no nariz ai que lindo gente ai eu amei bom gente daí agora nós vamos selar essa pele e aí de pó eu vou usar esse pó aqui da LF Pro eu confesso que eu queria usar o fio da Ruby Rose mas eu não tô achando não sei onde eu coloquei ele não então eu vou usar esse daqui que eu também amo da LF Pro daí ó vou pegar aqui com o pincel bem preciso e como vocês já sabem eu não gosto de encharcar minha pele de pó não tá eu aplico assim ó o necessário pra selar aqui a minha pele daí como a gente vai fazer os olhos ainda aqui na região dos olhos eu vou concentrar um pouquinho a mais de pó só pra garantir caso as sombras caiam muito aqui bom gente já fiz aqui a minha sobrancelha não tenho nenhum lançamento de sobrancelhas então eu usei esse lápis de retrato aqui de sobrancelhas da My Life que eu tô amando usar virou já o meu favorito e de paleta de sombras da My Life lançou essas paletinhas aqui que eles falam que é da linha TIN eu não sei porque que é linha TIN né gente mas enfim essa daqui é na cor 02 ó olha a embalagem coisa mais fofa e essas daqui são as cores se eu não me engano são 4 opções de paletas assim nesse estilo eu já tô de olho nas outras gente eu quero testar primeiro essa pra ver se a qualidade for boa porque se for eu vou comprar as outras sim e me lembrou muito aquela vibe do Colourpop sabe que é nesse estilo assim sabe então bora lá testar bom gente a paleta então ela tem 9 cores todas as cores são esses tons quentes de amarelo mostarda vermelhado então o que que nós vamos fazer eu vou começar com esse tom aqui ó de laranja é um tom bem bonito por sinal e vou começar depositando ele aqui no canto externo do olho fazendo aquele Czinho que vocês já conhecem e gente olha que tom lindo de laranja né pigmentou bem mas como eu sempre falo pra vocês aqui tá como é a primeira sombra direto no corretivo não tá fazendo mais do que obrigação ela tem mais aqui pigmentar mesmo né até aí nada de surpresas vou dando leves batidinhas aqui ó pra já dar uma leve esfumadinha daí vou limpar aqui o meu pincel não falei qual que eu tô usando mas é o meu de sempre gama 03 da Levangique eu amo daí pra esfumar esse tom aqui de laranja a paleta ela tem dois tons de amarelo esse daqui e esse esse daqui é o amarelo mais vibrante tá eu vou usar esse daqui que é o amarelo mais contido vou pegar ele aqui e vou dando batidinhas aqui ó nas bordas desse laranja como laranja e amarelo né são cores ali próximas uma das outras na no círculo cromático é bem fácil de esfumar um no outro né a gente não vai ter aqui muita dificuldade e por enquanto ó não tá esfarelando tá não tá caindo nada aqui abaixo dos olhos então quem tem problema aí com isso essa daqui até agora não aconteceu isso não gostei muito desse tom de amarelo daí eu volto com o laranja e venho aqui ó só nas bordas só pra gente dar acabamento aqui no nosso esfumado daí agora eu vou fazer como eu sempre faço aqui acabamento no nosso esfumado pra isso eu vou usar o pincel Delta 18 da Levangique tem que ser um pincel pequeno tá gente pra fazer isso pó compacto da Dalla Makeup e eu vou vir só nas bordas tá ó é bem na borda mesmo do esfumado só pra gente dar aqui ó acabamento bom agora nós vamos escurecer o nosso cantinho externo com essa sombra aqui que é a mais escura dessa paleta ele é um tom de avermelhado tá meio tijolo vamos ver então se a paleta ela vai criar camadas vai construir camadas essa sombra aqui já esfarela bem e vamos ver então vou depositar aqui o tom vermelho é um tom bem assim cor de terra lindo eu acho lindo esses tons e avermelhado gente daí ó eu venho com ele até aqui mais ou menos na região do côncavo na linha do côncavo daí ó eu volto com o Gama 03 pego um pouquinho dessa sombra e venho só na bordinha pulando ela bem de leve como eu falei como são cores próximas da família de cores é muito mais fácil de você esfumar do que se você estivesse usando cores mais distantes uma das outras daí dou batidinhas aqui também ó e aí o restinho de sombra eu levo pra cá e gente construiu bem camada hein não abriu buraco até agora tá ótimo negócio aqui vou fazer a mesma coisa aqui ó desse lado e aí vai ficar assim e eu amei gente amei esse esfumado se vocês um dia me encontrarem aqui nas ruas do Rio de Janeiro com certeza eu vou estar usando a maquiagem assim se eu tiver maquiada porque eu amo eu acho que valoriza muito o meu tipo de olho daí de sombra cintilante ela tem duas que são essas duas aqui as duas são tons de dourado meio esverdeado tá aí ó eu vou usar esse tom aqui de dourado ele parece um dourado bem amarelado o que que eu vou fazer então vou fazer aquele esquema que eu sempre faço que é pego aqui ó a sombra com o pincel de aplicação veio bastante sombra aqui no pincel daí eu vou pegar aqui o BT Fix vou espirrar aqui ó no pincel tirar aqui essa marcação e aí eu vou aplicar essa sombra bem aqui nossa gente que linda ela é bem aquele dourado bem quase esverdeado sabe e aí como a gente usou o fixador né ela já potencializa ainda mais então eu vou dando aqui ó batidinhas pego aqui ó o pincel da Levangir e dou leves batidinhas pra tirar a marcação bom daí agora na parte de baixo dos olhos vamos fazer aqui a mesma coisa então eu vou começar com esse tom aqui de vermelho do final do nosso olho até mais ou menos aqui a metade e aí ó eu já vou linkando aqui com esse finalzinho do olho daí eu venho com esse tom de laranja aqui e aí ó vou aplicar aqui nas bordas daí limpei o meu pincel e vou pegar esse tom de amarelo aqui e ó finalizar aqui o nosso esfumado com a mão bem leve tá não precisa botar força e aí ó a gente já une tudo aqui bom daí agora pra iluminar o cantinho eu vou pegar o mesmo iluminador da Duda Fernandes o Gringolística e vou iluminar aqui com ele bom gente daí o nosso olho vai ficar assim daí eu tenho aqui agora uma máscara de cílios pra testar com vocês que é a Betelux da Dona Bruna Tavares que acontece vocês sabem né gente quem me acompanha por aqui sabe que eu sou louca de cílio postiço eu amo um cílio assim bem pavão bem fazer vento com os cílios sabe então eu provavelmente não vou ficar só na máscara mas eu quero testar aqui a máscara com vocês tá então eu vou aproximar aqui seguinte essa daqui então ela é a Betelux Lash deixa eu mostrar aqui ó o aplicador pra vocês ó esse daqui então é o aplicador aplicador comprido ele não é tão grande não tá não é pequeno nem grande é um tamanho bem ok eu acho ele tem vários tipos de cerdas e se vocês quiserem ver como que funciona a outra máscara a Betelux Fiber Lash que é a lilásinha eu fiz um vídeo mostrando como que ela fica nos cílios lá no meu Instagram tá então não esquece de me seguir por lá que lá também tem resenhas, tutoriais e várias dicas então geralmente quando eu vou usar máscara de cílios eu coloco Curvex tá o Curvex pra mim é o grande segredo dos seus cílios ficarem bem lá pra cima só que como a gente tá testando a máscara aqui eu quero ver como que ela vai se comportar sem o Curvex tá gente então ó eu vou levantar bem a minha cabeça e vou piscando posicionando posicionando o aplicador aqui ó na raiz dos cílios e vou piscando eu gosto de fazer assim quando eu já tô com sombra nos olhos que aí ajuda a não manchar a sombra né gente que ninguém merece então eu vou ó aplicando aqui e quando se trata de máscara de cílios gente eu gosto de fazer sempre duas camadas tá gente eu tô chocada eu tô chocada com o tamanho que os meus cílios ficaram deixa eu aproximar mais ainda olha isso gente eu senti que definiu bem deixa eu tirar aqui esses acúmulos definiu demais olha isso nossa eu amei olha com e sem se você é do time que não gosta de cílios postiços essa máscara aqui acho que ela vai te ajudar muito a levantar e aumentar os seus cílios isso aqui tá sem convexo hein gente olha nossa eu amei óbvio que eu não vou ficar só na máscara tá gente eu vou sim aplicar cílios postiços porque eu amo mas só então pra vocês verem o efeito a resenha completinha dela vai tá lá no meu Instagram vou aplicar aqui ó uma segunda camada ó apliquei aqui a segunda camada e ela é daquele tipo que se você aplicar várias camadas ela dá aquele efeito é pata de aranha né que as pessoas chamam que eu particularmente eu não acho ruim não tá só que ó ela dá esse efeito aqui ó com duas camadas eu amei o efeito tá adorei com certeza eu vou usar muito ela no meu dia a dia apesar de ser uma máscara com preço mais salgado né gente deixa eu tirar vocês do zoom apesar de ser uma máscara com preço bem salgado que eu vi muita gente reclamando é a tecnologia dela é muito legal sabe então ó eu vou aplicar aqui do outro lado aplicar cílios postiços e já volto pra gente passar aqui o batom voltei aqui gente já com os cílios postiços aplicados eu tô apaixonada por essa maquiagem daí seguinte de batom eu não tenho nada de lançamento pra testar com vocês eu tenho um gloss e aí como eu achei que só o gloss não ia combinar muito com essa maquiagem o que eu fiz? eu fiz uma misturinha de batons tá os dois são da Maybelline do Loyalist e do Driver da Maybelline então misturei os dois e apliquei aqui e aí ficou esse tom de nude maravilhoso que eu achei que combinou bastante com a make e agora e aí por cima do batom eu vou aplicar esse gloss aqui da Maybelline que ele é lançamento ele é o Lifter Gloss e ele tem ácido hialurônico na fórmula o meu é na cor 001 Pearl tá então ele é um gloss assim normal esse daqui é com brilho se eu não me engano a marca trouxe quatro opções de cores aqui pro Brasil tá então eu vou aplicar por cima do batom peguei bastante aqui hum ele tem ai ele tem um cheirinho gente maravilhoso eu amo o cheiro das coisas da Maybelline sério eu não sei se é baunilha eu acho que é baunilha ele é um gloss mais grossinho sabe bem naquela vibe dos da Bruna Tavares jelly sabe e é mais grossinho e maravilhoso deixa eu aproximar aqui pra vocês ó ele tem uns brilhinhos meio furta cor meio prateado amei o gloss bom e por último eu vou aplicar aqui mais uma camada de BT Fix em todo o rosto vou só tapar aqui os olhos e vou aplicar e pronto gente maquiagem finalizada e o que vocês acharam gente vocês gostaram comenta aqui pra mim pra eu saber então vamos lá para as considerações de cada produto testado aqui nesse vídeo hoje bom sobre esse serum aqui da Maxi Love eu gostei muito dele preciso usar mais vezes pra poder ver real o efeito dele porque ele tem mais essa pegada de skin care não é tanto maquiagem em si mas eu gostei muito dele não deixou a minha pele esturricada tá seca que geralmente produtos destinados pra pele oleosa tendem a deixar esse efeito na minha pele não foi o caso desse produto aqui então assim de primeira impressão ele tá super aprovado sobre o BT Fix e o BT Hydra Primer gente eu amei eu amei eu sei que parece que eu tô puxando o saco da marca gente mas não assim a Bruna Tavares é uma pessoa que eu admiro muito e os produtos dela são assim maravilhosos tá claro que tem alguns produtos dela sim que não eu não gostei tá pra mim não funcionou inclusive se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo de favoritos e decepções da marca Bruna Tavares tá bom se você quiser é só comentar aqui pra mim pra eu saber e o BT Fix gente eu amei este fixador certeza que eu vou usar muito isso daqui porque ele não é aquele tipo de bruma fixadora que deixa a pele seca que ajuda a matificar ela tá então assim se você gosta de uma bruma nesse sentido desse jeito com essa característica essa aqui não é assim tá bom eu realmente sinto que ela hidrata a pele ela dá aquela textura mais grudentinha que ajuda muito a fixar a base depois da maquiagem também não senti que ela deixou a minha pele seca pelo contrário ela devolveu o vício que as vezes a gente acaba colocando pó e perde um pouco daquele vício né ela ajudou a devolver como vocês viram aí no close e assim eu amei a minha pele ficou maravilhosa e esse primer também a mesma coisa gente ele é um primer levinho tá tanto o primer quanto a BT fix prometem aí prolongar a durabilidade da maquiagem sobre isso eu não posso opinar ainda porém eu vou fazer sim os testes tá e volto aqui pra contar pra vocês se eles deixam a maquiagem mais resistente eu amei esse primer aqui ele hidratou a minha pele na medida não deixou a minha pele pesada tanto é que como vocês viram né eu tive que usar como eu sempre faço na minha rotina pré maquiagem um olhinho nas regiões mais ressecadas da minha pele mas assim amei sensacional esse tipo de primer que promete ser hidratante na maioria das vezes que eu já testei é aquela coisa super leve que parece que você não passou nada na pele não é o caso desse daqui tá eu senti a minha pele mais lisa é claro que assim em relação aos poros tá gente textura da pele não deixou assim aquela coisa 100% lisa como por exemplo o BT Blur ele consegue deixar mas sim ele deixou a minha pele mais lisinha muito bem preparada pra receber a base o corretivo enfim os produtos de maquiagem amei 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 sobre o blush e o iluminador da linha da Duda Fernandes gente eu preciso falar alguma coisa eu acho que não né eu amei o blush tá o blush ele é num tom de rosa mais frio essa cor aqui ela tem outras cores tá gente eu inclusive tô querendo já tô de olho em algumas outras o blush tem esse tom de rosa mais frio ele é bem cintilante bem iluminado então se você não gosta desse tipo de blush foge dele porque ele tem bastante brilho mas assim eu amei eu achei super parecido com o Cabana Boy da The Balm como eu mostrei aí pra vocês porém o Cabana Boy ele é um blush acetinado ele não é um blush cintilante tá esse daqui já é bem cintilante então essa aí seria a diferença entre os dois mas assim a cor o fundo de cor é muito muito parecido eu amo o blush Cabana Boy da The Balm e esse daqui sendo cintilante que é uma coisa que eu amo já virou um dos meus favoritos gente esse iluminador aqui na hora que você tira da tampinha ele parece que vai ficar escuro tá e não ele não fica escuro ele tem um brilho bem champanhe ele é um brilho mais frio ó como vocês estão vendo aí na minha pele na minha tonalidade de pele eu sou bem branquinha mas existem pessoas mais brancas do que eu é ele não escureceu ele não ficou aquela coisa que quando você vira parece que tá o blush fora do lugar sabe não e ele é muito lindo ele é muito potente gente muito potente vocês viram e ele é fininho é o que eu mais procuro no iluminador além da potência dele ser mais fininho porque isso ajuda a não marcar tanto a textura da pele um pouco sempre vai marcar mas ajuda a não marcar tanto fica o acabamento mais bonito então ó vocês tão vendo aí né gente espelho amei 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 já vai entrar aqui pra lista de favoritos da vida palhetinha da My Life gente não me decepcionou nem um pouco eu amei amei as cores amei a pigmentação o jeito como ela esfumou eu adorei já tô de olho nas outras cores se eu não me engano tem uma de tons mais frios mais verde azulado já quero comprar essa também uma de tons mais rosados então vocês vão ver aí nos próximos vídeos mais palhetinhas dessa coleção aqui da My Life super aprovada a máscara de Bruna Tavares gente eu amei eu amei ela deixou os cílios muito grandes e definidos e eu amo isso numa máscara além do que mesmo eu não usando Curvex vocês viram aí que ela levantou né ela deu um up nos meus cílios então eu amei essa fórmula da Bruna ela não é uma fórmula à prova d'água infelizmente porque eu amo fórmula à prova d'água tem gente que detesta né eu amo porque eu sou uma pessoa que transpiro muito e eu moro num estado eu moro no Rio de Janeiro que aqui meu filho até quando tá frio tá calor então assim é bem complicado mas eu testei a BT Fiber Lash lá no Instagram eu mostrei pra vocês eu fiz exercício físico com a máscara e ela não borrou mesmo não sendo à prova d'água então mesmo a marca não prometendo nenhum tipo de resistência à água eu achei ela resistente sim o que acontece é eu fiz lá no Instagram o teste da água e se você esfregar ela vai sair mas só a água assim caindo no seu rosto ela não sai e suor mesmo esfregando o rosto que às vezes eu esfreguei e esqueci ela não saía ficou intacta então assim super super aprovada ela é um preço salgado tá gente eu sei porém a gente tem que pensar sempre no custo-benefício do produto se você tá em busca aí da máscara sabe a máscara da sua vida você não usa cílios postiços não tem o costume de usar você usa muita máscara de cílios essa daqui com certeza eu indico ela tá bom e por último esse gloss aqui da dona Maybelline gente eu gostei e como eu falei ele é um gloss mais firminho tá na vibe ali do BTGEL da Bruna Tavares o BTGEL da Bruna consegue ser um pouco mais grossinho mas eu achei a textura bem parecida sobre ter ácido hialurônico só com uso contínuo que eu vou perceber se deu alguma diferença nos meus lábios ou não mas eu gostei assim nada muito ó nossa que surpresa mas eu gostei tá super aprovado e o cheirinho maravilhoso tanto desse daqui quanto dos outros da linha da Maybelline né linha de batons da Super Stay tem esse cheirinho que eu nunca sei se é baunilha se é coco eu nunca sei gente eu sei que é um cheiro muito gostoso eu pelo menos amo bom e é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo vou te lembrar de se inscrever aqui no canal caso você ainda não tenha se inscrito ainda tá bom tem vídeo novo por aqui toda terça e sexta às 19h e deixa o seu like pra mim se você gostou desse vídeo se você gostou desse testando lançamentos aqui que eu fiz pra vocês e é isso gente eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau